Nossa, Sofie, o que está acontecendo? Eu não sei, nosso pescoço está crescendo Socorro, galera, nosso pescoço está crescendo Ai, deixa o like, gente Que isso? A gente está passando pelos pássaros Vamos sair fora do mundo Deixa o like pra gente voltar ao normal Se é isso, estamos saindo fora do mundo, Sofie Que loucura, o que está acontecendo? Explode o like, se inscreve, galera, pra gente voltar ao normal Rápido, né, Sofie? Bora, galera! Bora rápido! Yeah! Voltamos ao normal, galera E sejam bem-vindos ao canal pra também jogar 2.0, tá pegando fogo! Hoje a gente vai jogar esse jogo, Sofie O Long Neck Yeah, esse mesmo E olha só, a gente vai ter que ajudar o cara Que está lá em cima do prédio É o amor dela É o amor dela que foi sequestrado Porque é o Valentine's Day, né? É, Valentine's Day, acabou de passar Eu já sei jogar esse jogo Então vamos lá, é muito bom esse jogo, galera Ele é de graça pra celular E vamos que vamos Será que a Sofie vai conseguir? Não, Sofie, não conseguiu salvar ele É que só tinha pouca coisa É, realmente Conseguimos ficar no tamanho do pescoço de uma girafa Caraca, galera, que irado E não esquece, se você não é inscrito, clica no botão de inscrever-se Não sei, então fica só isso Pra gente chegar a 600 mil inscritos Nossa, a girafa não é pequena, é grande É, mas esse cara, ele quer chegar lá no topo do pédio Não, é uma menina É uma menina, é verdade, pra salvar o namorado dela, família Aqui, ó Vamos lá, Sofie, você consegue Eu vou chamar o namorado e nunca vou deixar ele preso Meu Deus, eu, minha cabeça ficou presa Verdade, moça Você viu, galera, ela fala Que louco Você pega a chave, Sofie A gente precisa ajudar ela a salvar o namorado E tem que pegar as cores corretas Agora é o azul Agora é o laranjado Caraca, esse jogo é de graça Galera, vocês podem jogar E lembrando que a gente tá jogando O nosso ROG Phone 6 O melhor celular do mundo Boa, o celular mais top game Passamos o dinossauro Bate aí, Sofie Caraca, galera Irado Vamos lá, Sofie Agora a gente tem 76 diamantes E é a vez do pai Agora eu quero ver se a gente pode desbloquear uma coisa nova no shopping Não pode Porque a gente tem que ter quanto? 250 Sabe como é o inglês? Como que é? 250 Boa, sai de pau pra Sofie Que sabe como é o inglês, galera Vamos lá, agora é a vez do pai Eu vou tentar chegar o mais alto possível Para salvar o crush dela, Sofie Será que a gente vai conseguir? Será? Beleza, tô pegando o máximo possível Parece que você tá preso lá e a mãe tá te salvando É, parece é isso Será que a mãe salvaria o pai? Ou deixaria o pai lá? Vamos ver agora Não, a mãe vai salvar você Salva eu? Oh, mãe Será mesmo? Você salvaria eu, mãe? Com certeza É que eu sou muito lindo Beleza, passamos Não passei nada, rapaz Meu Deus, rapaz Faltou pouco, Sofie Vamos lá, Sofie Agora você consegue A gente vai tentar Eita, novo obstáculo desbloqueado Agora são duas cores Você escolhe o azul Isso Eu vou escolher o azul Porque tem parte grande Isso, tem bastante azul A gente tem que escolher a cor Verde Verde tem mais Boa, escolhe o verde A gente pode escolher entre o verde e o laranjado Isso é importante Olha o pescoço dela, Sofie Pegou a chave boa, Sofie Laranjado Ainda bem Ok Pegamos muito o laranjado Não perde nenhum, Sofie Não perde nenhum Que a gente vai conseguir agora Agora a gente vai chegar muito alto Uou Quase chegamos no máximo Chegamos no máximo, galera Aí agora Nossa Ganhamos o bônus Nossa Agora a gente ficou muito alto Tipo Se a gente tiver muito grande o pescoço até chegar A gente passar desse também, né Tipo A gente vai passar desse A gente vai passar desse Sim, galera A gente passou muito E a gente ganhou bastante dinheiro quase Podendo comprar um item no shopping Falta pouquinho Agora vou pegar muito dinheiro pra gente comprar item no shopping Beleza Ai, socorro Tô pendurada Eu quero dinheiro Não quero ficar com o pescoço pendurado, não Eita, mulher É doida Galera, vamos aproveitando e deixa o like E comenta a palavra secreta desse vídeo Que é pescoço Comenta aí pescoço Que a gente vai tá dando Coração Pega dinheiro Pega dinheiro Pega dinheiro Será que lá no final Quando a gente chegar Vai salvar o amor dela? Vamos tentar salvar o amor dela, galera Foi pequeno É, foi pouco agora Mas Eu consegui muito diamante, galera Eita E agora, Sofie Pela essa fase de bônus Pelo jeito Eu vou conseguir Comprar alguma coisa na loja Já Vamos ver Deixa eu clicar Vai, calma Galera, novo obstáculo Momento de suspense Chegamos na loja Tô, tô, tô Tô, tô Dá pra mudar a coisa do pescoço depois E o que que é isso? O pet E tem pet também Que irado esse game Que caro E olha só que legal o coelho O coelho Olha, Sofie O coelho tem nas costas Eu sou coelhinho Uma cenoura Você viu o que? A chave A chave agora Boa, galera Pegamos mais uma chave Vamos poder abrir o pet Não, pet não Item de pescoço Beleza Tá ficando gigante O bicho tá ficando bravo pra salvar O seu namorado Boa, quase a gente pegou o bônus Nossa Vai conseguir passar, Sofie Caraca A gente já foi nesse lugar, né? Já Tietchan Itza, galera A gente foi lá no México Tem até um vlog Aqui no Pai Aqui não, né? No canal Pai Também Vlog Assista lá, beleza? Se a gente passar E a gente foi na vida real Pra vocês entenderem A gente conseguiu um novo obstáculo Desbloqueado, tá, família? Uou A gente conseguiu esse Agora, Sofie, vai Uma chave Fala qual você vai abrir Primeiro Eu vou abrir o do meio Beleza Qual você vai abrir, Sofie? Fala pra galera Eu vou abrir o último Desbloqueamos um item novo Vamos, vamos colocar Vamos equipar o pescoço Olha só Que irado agora, galera É do carro? É do carro Ele tá de fralda Ele tá de fralda Quando ele faz cocô na calça Ele é criança ainda, galera Tu é cocô? É Olha lá, galera Conseguimos desbloquear muito Agora, olha que irado Ele tem tipo um pneu Como você pegou mesmo Tome cuidado Aquela parte é muito de fralda Não Errei ali Agora, beleza Vou conseguir pegar muito diamante Muito pneu Muito pneu Laranja Pneu laranja Agora eu vou conseguir chegar no máximo, Sofie Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo Eu acho que sim 3, 2, 1 e Boa Será que é o Cristo Redentor? Nossa, olha o bônus que a gente ganhou Vamos descobrir agora Não Que mentira, olha É, não Ele ficou 19,9 É, roubou o jogo Tá roubando? Tá roubando Tá roubando Tá maluco, é? Eu acho que a gente precisa de mais Eu acho que é o número que a gente tá É, a gente tava no número 19 E a gente, ó Desbloqueou um novo obstáculo Vamos lá Tua vez, Sofie Você consegue pegar muitos pneus Vai lá Pega pneu Dinheiro Boa Coitado do coelho, galera Ficou a cabeça presa Não, Sofie Não pegou Ah, não tem muito ali, ó Não, a gente tinha que ter pegado um que dê mais cor Eita, o laranja não é bom pegar agora, não, galera Tem muito pouquinho laranja Olha aí Não faz mal Acontece, Sofie Todos os prós têm os seus dias de noob Pai também joga 2023 Tá bom, hein? Caraca, essa frase foi boa, hein? É, foi mais ou menos Meu Deus Boa, ganhou um turbo Mas deu 14,5 E pra gente passar aquela estátua ali do Egito é 20 O... Ele não tem olho pra ver Ele não tem olho pra ver? Minha vez, minha vez Ah, essa vez? Minha vez, cara Calma aí, velho Calma aí Tá malucão, é Sofie? Tu ganhou um grande Ganhei, ganhei Super pescoçudos O pai Pegou laranja Agora a gente vai desbloquear a laranja E tô pegando um feather O que é aquele feather? Será que é tipo um bônus? Um turbo? Olha só que louco Uou Nossa, eu pego tudo agora Caraca, peguei uma chave Ele pega todas as cores Quando a gente carrega o feather Que da hora, galera Eu vou conseguir agora Agora a gente vai passar muito fácil, Sofie Olha isso 90 metros a minha altura E mais um bônus 177 metros de altura O que é isso? Eu estou... Não, é 35 aí Tá me empolgando Foi quase Foi quase 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 Como o Cristo Redentor faz? Não bate, beleza Quase 2,500 2,500 a gente pode desbloquear mais coisa, Sofie Tamo no level 12, tá? Boa, pegou o feather Boa Agora sim, é um bônus, Sofie Let's go Nossa, Sofie vai conseguir passar Caraca, vamos passar o Cristo Redentor aí agora Passamos a girafa Dinossauro Esse cara Pirâmide Tichinitza Pirâmide Egipto Passamos o Cristo Redentor Boa demais A gente é o melhor A gente é o melhor 2,0 A gente é o melhor A gente é o melhor 2,0 Boa, galera Conseguimos mais grana Tamo quase conseguindo desbloquear um novo item Mas a gente conseguiu desbloquear baú Calma, para, para Para tudo aí Qual bônus você vai escolher, Sofie? Calma, Sofie Momento, tem que falar antes Qual? Eu vou escolher o do meio O do meio não tem nada, galera Eu já sei Eu vou escolher o do lado direito Sofie, última chance Sofie, última chance Eu vou olhar aonde que tá Vai, Sofie Super poderosa, Sofie Não, foi quase Foi quase, quase conseguimos Beleza Temos dinheiro Calma, não, Sofie Não pode apertar, Sofie A gente pode guardar dinheiro para o pet Não, vamos desbloquear um novo item Bora 3, 2, 1 E já O que vai vir será Príncipe, príncipe 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 Vem o príncipe Tá maruco É minha vez, Sofie É, é É minha vez Não, era minha vez Você já foi? Você que desbloqueou o Cristo Redentor Você é virulebe? Não, gente É, pichuruco É Você é pichuruco, é Olha lá o rei pendurado É muito esquisito essa coisa, né É muito esquisito Mas esse jogo é muito divertido Lembrando que ele é de graça, tá, galera Então todo mundo pode baixar e jogar Ele é irado mesmo Esse muito like Muitos views Muito compartilhamento A gente faz sério, né, Sofie Até zerar Uou Príncipe É o máximo É o máximo Será que a gente vai desbloquear o próximo? O que é esse próximo? Eu não lembro qual é o nome do seu monumento, galera Eu sei que eu conheço Mas eu não sei qual é o seu monumento Eu não lembro o nome Se vocês lembram, comenta aqui que a gente vai estar dando Coraçãozinho Ele era bem pontinho, né É, eu acho que é na Itália Não sei, não sei Agora é sua vez, Sofie Level 14 Boa sorte Não, eu já fui Eu acabei de jogar É sua vez Então eu jogo mais uma vez Vai, Sofie É você, cara Tem que conseguir passar Cuidado, vai bater Olé Olé Beleza Sol laranja Sol laranja Boa, acertou Olha o pulo Pega o jump Let's go Let's go Agora, Sofie Não, verde Não, laranja, não Ai, meu Deus Foi o que você falou É, eu falei Mas você não me ouviu Eu falei Você não quis escutar Agora, azul Não peça Não me faz a promessa Eu não quero dizer Aê A Sofie não quer escutar É, mais ou menos agora, Sofie Olha, tá dançando Tá dançando Tá dançando Eu dançei, pai Eu cheguei até o... Não conseguimos, Sofie Não conseguimos Mas o importante que A gente aprendeu Que essa fase Nem tudo é perfeito É, não passou nem do Cris Foi muito ruim esse Que isso? Não, a fase bônus Agora a gente tem que pegar muito diamante A fase bônus Diamante, diamante, diamante Eu quero dinheiro Eu quero ficar rico Eu quero falar assim Eu sou rica Sou rica É o meme, né galera Esse meme é famoso É de uma novela É, é de uma novela Você nem nunca assistiu novela na tua vida Não, é sério que ela é rica? Não, ela é uma atriz Ela tá fazendo uma historinha na TV Tipo, novela Sou rica É Mas eu tô falando na novela Na novela é rica, claro Por isso que ela evita que ela é rica Entendeu? Você cai malvada na novela Você tá falando Eu sou rica Entendeu? Conseguimos quase o máximo diamante Ó, o shopping a gente não consegue desbloquear mais nada Por enquanto A gente vai precisar de muito dinheiro Mas agora é com você, Sofie Não erra as cores, Sofie Agora tem o bônus server Estamos na fase 16, família E vamos Eu confio que a gente vai conseguir zerar Se muita gente compartilhar o vídeo E deixar o like, tá? Beleza Passamos mais uma etapa Cuidado, passa no meio Let's go Boa, Sofie Tamo quase conseguindo passar Beleza Pega o pneu azul Let's go Let's go Beleza Beleza Super bônus Pega a chave Agora o super bônus Super bônus, galera Vai ficar gigante Pega o jump Vai ter que falar rápido O jump é muito rápido Beleza Pegou o azul Sofie, acha que você vai conseguir pegar agora o prêmio máximo? Eu quero o azul Você vai pegar o prêmio máximo? Sim Vamos ver Vai mesmo Vai tranquilo, galera Pegar o prêmio máximo Vamos Agora a gente vai conseguir passar o próximo? Será? Vamos torcer, por favor, que dê certo Por favor, papai do céu Por favor A gente é o melhor A gente é o melhor Fica comigo A gente é o melhor A gente é o melhor Se vocês querem que a gente continue Vira a série Deixa o like Se inscreve no canal E no cinto Fica 6 Pra gente chegar a 600 mil Inscrito E no like No like Óbvio Deixa o like Até o próximo vídeo 2.0 Tá pegando fogo Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho E aí